Cara, eu tava com um vídeo pra sair, mas eu parei tudo que eu tava fazendo e vim gravar esse game dev análise aqui. Porque eu acredito que essa situação aqui é que muitas pessoas entram no mercado acreditando que vão conseguir fazer e na verdade não conseguem. Na verdade, aliás, não conseguem não. Ferram, quebram a cara, se enchem de dívidas e por aí vai. Então, vamos para o vídeo. Falei, cara, bem-vindo ao canal. Então, aqui é o Saulo, né? E hoje vamos comentar sobre essa treta aqui, cara, do cara que ficou 4 anos. Não um cara. Antes fosse um cara, pô, envolveu mais pessoas, foram os amigos. Ele e amigos ficaram 4 anos fazendo um jogo pra no lançamento o resultado ser pior do que um que eu fiz em duas semanas. Então, complicado demais. Porém, tem grandes, valiosas, extremas. Cara, isso que ele escreveu aqui no Reddit é como se fosse um cursinho mega, mega informativo de como não se aproximar ao desenvolvimento de jogo. E eu tava pra lançar um vídeo, que eu tô falando pra vocês. Tava pra lançar um vídeo recentemente com o assunto parecido. Mas eu parei na hora e foquei nesse aqui porque acabou de estar recente essa matéria e cabe perfeito aqui no tudo que a gente vem conversando aqui nesse canal. Então, vou ler aqui pra vocês. Vou traduzir aqui, tradução livre aqui enquanto eu for lendo. Mas vai dar pra vocês entenderem o que aconteceu. Vamos lá. Olá, é Reddit Game Dev. Eu venho aqui com o mais triste das minhas experiências. E eu passei parte, boa parte do meu tempo nos últimos 4 anos trabalhando no meu primeiro jogo com alguns amigos. E esse alguns amigos aqui quer dizer que são dois amigos, entendeu? Porque few friends quer dizer que geralmente são dois ou três no máximo. Então, ele e mais 3 pessoas, eu gosto de total de 4 pessoas, trabalharam nesse jogo. Nós focamos principalmente na qualidade do jogo. Nosso feedback de vários tipos de testes e streams na internet, amigos que jogaram, falaram que o jogo estava muito bom e eles amaram jogá-lo, né? Nós gastamos do nosso próprio bolso aproximadamente 10 mil dólares em assets, músicas, contratos, marketing e coisas relacionadas ao direito legal do jogo. Nós não somos pessoas do marketing e nós certamente negligenciamos um pouco essa parte. Porém, gastamos quase mil dólares, nosso próprio dinheiro, em propagandas no Facebook, Instagram, fora uma campanha do Kickstarter, que juntou 5.5k dólares de 25.000k, que falhou em ser fundada. Então, só uma aspas aí, cara. Ele gastou mil dólares em campanha de anúncios para o Facebook e o Instagram. Mil dólares aqui em campanha seria 5.000 reais. Essa é para todos que acham que Facebook, Instagram, campanha de anúncio lá vai fazer seu jogo vender. Os caras gastaram mil dólares. Mil dólares. Nós tínhamos todas as contas sociais de redes sociais, postamos, engajamos comunidade. Nosso Discord tinha mais de 100 pessoas. E nós tínhamos 2.300 wishlist no lançamento. E ainda assim, após uma semana completa do lançamento, ficamos com 335 dólares net, por um jogo que foi, que levou 4 anos para fazer. Na semana de lançamento, onde é a semana que o jogo lucra mais, ficaram com 335 dólares. Então, ele começou aqui a citar, tá? A matéria é bem grande, né? O post, então eu vou resumir aqui. Mas ele citou aqui embaixo alguns pontos que ele precisa dar ajuda às pessoas para entender e que ele é uma opinião crítica, sincera dos outros. Ele falou que 40% das cópias que venderam pediram o retorno. Isso é normal? É, não. Entendeu? Meu retorno tá em volta de 10% no máximo. 40% das cópias que ele venderam ser retornadas é uma coisa extremamente preocupante. Tem uma coisa de muito errado aí. Nós lançamos o jogo com 2.300 wishlist. Nós lemos por aí que 10% a 50% desses convertiam. Eu nunca ouvi ninguém falar que 50% da sua wishlist converte. O que eu ouço falar é de 10% a 20% no máximo. Após uma semana, nós tínhamos um total de 2.400 wishlist. Eu acho que isso é menos de 1%. Eu que não sou bom em matemática, eu acho que isso é menos de 1%. Cara, complicado, hein? Aí no final ele fala aqui uma coisa que dá pra entender todo o sinal vermelho da produção dele como um todo. Ele falou que parece que a qualidade do jogo não importa. Tudo que importa é o marketing. E se você está capacitado de ter seu conteúdo viral por algum streamer de grande porte. Ou ter algum meme, tipo conteúdo tipo um meme. Ou você ter uma publisher que sabe como fazer o marketing para lugares diferentes. Então, no total, né? Ele falou resumidamente, minha experiência foi que eu investi 10 mil dólares e recebi 350 até o momento. Antes, vamos fazer essa análise abrindo a página da Steam dele, tá? A página do jogo, né? O nome do jogo é Durgy. A logo tá até legal. A capa assim combina com a proposta sobrenatural do jogo. Não é uma das melhores capas, mas eu entendo porque eles fizeram assim. Porque um dos principais concorrentes dele, que eu tava vendo, era o Fasmofobia. E aqui embaixo, você vê que a capa do Fasmofobia é exatamente assim. Tem essa pegada assim, ó, a capa do Hunt também, tem a pegada mais em fonte do que em arte, entendeu? Então, você vê que tem ali, ó, Left 4 Dead, Foreign War. Esse tipo de jogo, é comum você ver uma fonte bem trabalhada, dando um clima sobrenatural de terror. Então, até que na capa, eu diria que não é das melhores, mas eu diria também que não está ruim. Não foi um dos motivos. Então, vamos para a descrição. DIRG é um survival horror assimétrico de até 4 jogadores versus 1. Onde você, up to 4, que é contra 4, paranormais investigadores. Pós-guerra, para cá... Então, cara, tá em inglês, mas eu não sou fluente em inglês. Porém, eu tenho o meu inglês bom o suficiente para entender o que está errado e o que poderia ser melhor. E aqui, eu estou vendo que está com erro de pontuação e erro de você meio que estruturar ali essa pequena descrição. Então, ao princípio, já está confuso. Uma das principais partes da loja do seu jogo é a descrição pequena. Está um pouco confuso para o pessoal entender. Às vezes, o cara pode vir aqui e não entender e fechar o jogo. A página da Steam. É exatamente assim. Você tem que prender a atenção do cara com tudo que você puder. E se você deixar uma coisa confusa, já é o suficiente para ele, ai, não entendi nada. Próximo. Entendeu? Então, aqui ele está tentando dizer que são investigadores paranormais no mundo pós-guerra para caçar e derrotar entidades obscuras caçando várias... Ou, ainda por volta, ou stalker, ou você joga com essas entidades obscuras, né? Então, você vê que você consegue entender, mas tem uma dificuldade. Então, isso já é um dos pontos principais aqui. Agora, cara, vamos por que me chamou mais atenção e o que eu achei que ficou realmente deu para entender por que o jogo foi tão mal. As screenshots, de cara, estão sem o elemento de HUD, que é bom para esses jogos, porque você entende mais sobre o jogo pela HUD. E aqui você vê um cara apontando para um esqueleto aqui. Tá, tudo bem. Até aqui tudo bem. Aqui ele está de frente para uma livraria. Não sei se tem algum mistério aqui envolvendo isso. Tem um bicho ali atrás dele. Mas eu estou achando que a cena está escura até demais, em termos de tom. Aqui eu acho que ele atirou em algum local e ele explodiu. Aqui ele deu foco no bicho. Não estão legais esses screenshots, cara. Não estão legais. Aqui, então, dá para entender nada. Eu não sei o que está acontecendo aqui, nessa cena. E isso já tira alguém do jogo. Você não entendeu o que esse screenshot quer dizer. Aqui eu não sei, não faço a minha ideia do que está acontecendo. Aqui também está umas screenshots pela janela do jogo. Aqui ele atirou ali na parede, né? Aqui é o fantasma pegando o cara. Dá para entender. Mas mesmo assim. Essa aqui, então, cara. Só dá para ver um fogo de artifício aqui estourando. E você não entende o contexto do jogo. Então, para quem leu e quis continuar pelas screenshots, não entendeu o jogo ainda. Entendeu? Você não consegue decifrar o que está acontecendo. O que você tem que fazer? Você sabe que você está atirando. E tem bicho. Entendeu? É estranho. É estranho você sacar a premissa do jogo, assim, forte, né? Cara, parece que o trailer tem bug. Entendeu? O que é isso aqui? Olha no final aqui. Vamos lá. Olha esse final aqui. O vídeo está tentando sair e está tomando tiro. Mas ele meio que espelha rápido ali na porta para tentar sair até o ponto que ele morre. E outra coisa que eu percebi também é na parte que você morre no jogo. Cadê? E o Dai. Aqui, ó. Essa parte que você morreu para uma entidade que está ali. Ó. E ficou meio bugado. Aqui, ó. E o Dai aparece no fundo da mensagem de coletor. Então, o trailer não está passando uma imagem de um jogo que, sei lá, que dá para jogar de boa, né? Passou uma imagem um pouco de produto bem inacabado. Só que, isso ainda é... Isso ainda releva porque quando você desce um pouco, você entende que o jogo está o quê? Em acesso antecipado. Até aí tudo bem. Então, a pessoa... O nível crítico da pessoa desce muito. Mas por que esse jogo foi tão mal assim, cara? Porque ficaram 4 anos, investiram 10 mil dólares e venderam 350 dólares, né? Porque isso tudo aqui, a gente está podendo pescar. O jogo está normal. Não está nada demais. Mas também não está, assim, horrível. Ao ponto de a pessoa ignorar. Ao ponto de duas pessoas comprarem de 2.400 wishlist. 2.300 wishlist. Duas. Zero ponto alguma coisa por cento, entendeu? Zero ponto quatro, três, não sei. Zero ponto... É absurdo, cara. Por quê? A7 está, tudo bem. Eles falam que investiram em A7, comprar A7. O jogo está com o visual um pouco, assim... Coeso. E não está atrapalhando muito. Assim, está uma coisa que... Tudo bem, você joga. Mas aí vem a parte principal, cara. Desceu aqui e você olha o preço. Se você baixar aqui nos concorrentes... Famofobia. 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 27 reais. Dead by Daylight. 39 reais. Pacify. Olha esse jogo. 21 mil reviews. Co-op. Horror. Mesmo esquema. 10 reais. Vamos ver. Let's for Dead 2. 20 reais. Clássico, né? Forever Orange. Também outro... Mesmo estilo. Mesma pegada. 26 reais. Então, nos concorrentes direto dele. Direto, assim... Só abrindo aqui, mais como esses, né? Que a aba aqui mostra. Você já vê que o principal concorrente dele, que é um jogo muito famoso. Está mais barato. 2 reais, mas está. É extremamente mais popular. E... Já foi validado. Entendeu? Mesmo estando em acesso antecipado. Esse jogo aqui já foi validado como um puta jogo. Por muitas pessoas aqui. 97%. Então, se você quer comprar um jogo de terror, você vai nesse que está custando 28 reais. Ou você vai... E não tem review, né? Duas reviews. Ou você vai nesse aqui, cara? Está custando 27. E já tem 97% de review. Já tem uma comunidade. É online. A gente esqueceu aqui de comentar que esse jogo aqui é online, tá? Ele é co-op. Só online. Ele não tem modo offline. Então, na hora de você comprar um jogo, do público comprar um jogo, ele pensa muito comparando aquele jogo a outro. E a principal... O principal termo de comparação, um dos principais, está o preço. Porque na hora lá, você bota um monte de jogo no Mr. List. Entrou em promoção ou lançamento. Vale a pena comprar? Pô, eu estou com 30 reais na minha carteira. Esse jogo aqui lançou multiplayer. Duas reviews. Será que vai ter jogador? É a primeira coisa que você já pensa. Será que vai ter jogador? Alguém para jogar? Para jogar com meus amigos, a gente vai ter que gastar uma grana aí. 30 conto cada um. Então... Já entra um monte de dúvida, cara. Se fosse lá, bota aí 10 reais. Não sei. Entendeu? Talvez seria mais justo. Aí com 40 reais, você já compra para a galera e já se diverte ali. Ou então, todo mundo compra. 10 reais é mais sensível. Então, acho que o preço aqui foi um dos principais fatores, sim. Porém, cara. A apresentação do jogo ainda está falando. Olha essa thumb aqui, ó. Olha esse GIF. Está muito escuro. A animação está um pouco travada. Ele botou o preço, cara. De um jogo muito bem feito. Muito bem feito. Comparando com farmofobia, cara. Que tem uma identidade, assim, né. Mais bem definida. É difícil, cara. Você se destacar. É difícil você vender na Steam. E no final, eu acho que isso é um aprendizado. Para todo mundo, entendeu? Não invista muito tempo em algo que você não sabe se vai dar certo ou não. Porque um dos sinais vermelhos para mim. Que eles não perceberam. Talvez porque não soubessem. Porque se você botar aí 4 anos de wishlist. 2.300 wishlist. Vai dar uma média aí de quase 2 wishlist por dia. Quase 2 wishlist por dia. Não é uma coisa que vai chamar atenção para um jogo desse. Você pode ter certeza. Você pode ficar 10 anos com o jogo da wishlist. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. E ninguém quer ficar 10 anos com o jogo da wishlist. Então, um dos sinais que o seu jogo vai ter sucesso ou não. É quando você coloca ele na Steam e começa a divulgar. Se fizer um barulho e ganhar uma quantidade de wishlist decente ali por dia. Que é entre 10 a 50. Para jogos maiores. Você vai ter uma noção que o seu jogo pode fazer um barulho. Vai ter uma noção que vai dar um retorno. Se você acertar no preço. Não fazer igual esses caras. Você vai ter uma noção do retorno. E você vai poder atualizar o jogo. Ou então já ir para o próximo. Ou então ter uma renda para se sustentar como desenvolvedor. Nesse caso, não. Eles ficaram dentro de uma bolha. E com isso, cara. Infelizmente, foi mais um caso de um desenvolvedor clássico. Que infelizmente é chamado de clássico, né. O dev raiz. Que fica anos e anos trabalhando o jogo. Sem noção do que está acontecendo lá fora, né. E isso é preocupante. E por isso que eu quero alertar vocês sobre isso. E para a gente não cometer os mesmos erros de outros. Porque às vezes eu já cometi vários erros aqui. E vim apontando aqui com vocês. Durante esse tempo. E vim tentando melhorar em cima desses erros, né. Só que os erros dos outros. Também são extremamente importância para a nossa carreira. Porque a gente tem uma base para aprender sem doer tanto. Entendeu? Então, eu venho pensando em fazer um jogo maior. Aí para o ano que vem. Isso aqui já abriu os olhos, entendeu. Porque você tem que tentar muito avaliar a proposta do jogo. Antes de lançar. De pessoas que vão te dar um feedback verdadeiro. Porque na matéria dele, ele falou que... Amigos conhecidos e pessoas da internet. Jogaram e acharam muito legal. Se todo mundo achou e jogou muito legal, cara. Tem alguma coisa errada. Será que essas pessoas estão falando a verdade mesmo? Você precisa ter opinião de pessoas que não estão ligadas emocionalmente com você de jeito nenhum. Porque aí você vai ter uma opinião sem tendências emocionais. Aí você vai realmente ver o que o seu jogo é capaz. Então, cara. É isso. Aqui fica a lição dura. Tensa. Complicada. Mas é mais comum do que você pode imaginar. E acontece mais frequente do que você acha. E eu espero que não aconteça com você. Espero que você tome todas as precauções possíveis. Quando for lançar um jogo desse porte. Ficar mais de um, dois anos no mesmo jogo. Tem que ter feedback do mercado. Em termos de quantos os fios estão ganhando por dia. Se for igual a ele, dois, três. Infelizmente, pode dar muito ruim. Se for dez a cinquenta. Bota uma média mais realista. Se for de dez a trinta por dia. Você tá indo bem, cara. O seu jogo tem potencial. E trabalhar em comunidade com cem discordes. Com cem pessoas no discord. Ainda é um número muito baixo. Quer dizer que o jogo não tá chamando atenção pras pessoas quererem fazer parte daquilo. Então, você tem que botar tudo isso em conta, cara. Como o jogo é grande, a brincadeira é outra. Por isso que eu sou o grande defensor de você começar por jogos pequenos. Foi o primeiro jogo deles. E já quiseram fazer um multiplayer concorrente de um dos maiores sucessos da China em 2020. E eles começaram a fazer bem antes, tá? De cosmofobia. Eles começaram a fazer esse jogo em 2017, pelo visto. E deu muito ruim, cara. Deu muito ruim. E é isso, cara. Se gostou do Game Never Night, se inscreve no canal. Deixe seu curtir aí pra ajudar o YouTube aqui a espalhar. Essa mensagem pra alguém. Para os devs que precisam ver isso. E até o próximo vídeo, cara. Valeu.